Olá pessoal, meu nome é Linda e este é o Cozinhando Porto de Versão. Vim compartilhar com vocês uma receita maravilhosa de mousse de limão fit. Sem leite condensado, sem creme de leite. Mas sério, gente, não faz falta nenhuma. Porque fica simplesmente deliciosa, com uma textura incrível e super saudável. Lembrando pessoal, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E para fazer a nossa maravilhosa mousse de limão fit, nós precisaremos de colocar aqui em uma tigela 300ml de iogurte natural ou coalhada. E eu estou utilizando o iogurte natural caseiro, que eu mesma fiz. Em sério, gente, fica igualzinho ao do mercado. E é muito fácil de fazer gastando apenas 2 ingredientes. Se você quiser aprender a fazer esse maravilhoso iogurte natural, que rende bastante também, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou no card que está aparecendo agora, que é só você clicar e você já vai direto para o vídeo. E agora eu vou colocar aqui também 1 terço de xícara de chá de suco puro de limão. Mas o suco do limão aí é a gosto. Se você gosta mais receitinho, você coloca mais suco de limão. Ou se você gosta mais leve, você pode colocar menos também. Fica a seu gosto. E agora nós também vamos colocar aqui açúcar a gosto, viu gente? Ou então pode ser adoçante também. Eu estou utilizando aqui o açúcar demerara porque é mais saudável. E eu estou utilizando aqui mais ou menos aí umas 5 colheres de sopa. Mas lembrando aí que é totalmente a gosto. Mas se você quiser aí, você pode colocar primeiro o açúcar, na quantidade aí que você quiser, antes do suco do limão. E aí depois é acrescentando aos poucos o suco do limão. E aí você vai provando, na medida aí que você for acrescentando o suco. Misturando bem. Mas é como eu disse, faz a seu gosto. E agora que nós já misturamos isso tudo aqui muito bem, eu vou pegar aqui meio pacotinho de gelatina incolor sem sabor. O que dá aí cerca de 6 gramas de gelatina incolor sem sabor. E aí é só você seguir o modo de preparo que está no verso da embalagem. Que é só você hidratar essa gelatina em 2 colheres de sopa e meia de água, em temperatura ambiente mesmo. Mexer bem. E aí depois deixar hidratando por mais ou menos uns 5 minutinhos. E aí depois de hidratar bem, é só derreter no fogo bem baixinho e bem rapidinho mesmo. Ou então pode ser também no micro-ondas. Agora que eu já hidratei e já derreti essa gelatina, é só acrescentar aqui na nossa mousse. E misturando super bem. Já mexi bem aqui e ficou assim, gente. Fica bem líquido mesmo. Agora eu vou passar aqui pra uma refratária. Você pode passar pro pote, vasilha, refratária de sua preferência. E aí logo depois vamos levar à geladeira e vamos deixar lá por mais ou menos aí umas 3 horas. Ou até firmar. Quando firmar, eu volto com vocês. Olha só gente, que maravilha de mousse de limão fit. Sem leite condensado, sem creme de leite. Mas sério gente, não faz falta nenhuma. Porque fica simplesmente maravilhosa. É muito fácil de fazer, fica uma delícia e é super saudável. E fica super leve. Então aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo que você ama. Com seus amigos, com sua família, nas suas redes sociais. E também me segue no meu Instagram, que é Cozinhando Porto Versão S2. E também no Facebook. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, porque me ajuda bastante. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Porque tem vídeo novo todo dia, de segunda a sexta. E sorte, domingo, terça, quinta e sábado. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E com Deus e fica de olho.